Nesta quinta tem Drew Barrymore, numa romântica e divertida história, na Sessão da Tarde. Ela é uma dedicada jornalista que precisou voltar aos tempos de escola para fazer uma reportagem. Tem certeza que tem 17? Eu tenho 17. E acabou descobrindo que nunca é tarde para se apaixonar e curtir a vida. Você é incrível, Joseph. Nunca fui beijada, nesta quinta, na Sessão da Tarde.